As floriculturas em Governador Valadares se preparam para atender a demanda dos clientes que pretendem homenagear postumamente entes queridos no dia dos finados 2 de novembro, que está chegando, né? Para este ano, as vendas de flores devem crescer 7%. Nossa equipe acompanhou, tem a reportagem aqui, pode balançar. As diversas flores ganham mais espaços nas floriculturas e se tornam o destaque no período que antecede o dia de finados. Mas aquelas que são as preferidas dos consumidores, sejam naturais ou artificiais, os empresários garantem que a procura pelas flores começou. A movimentação já está muito boa, nossos clientes já estão fazendo as encomendas, a gente posta bastante novidade, né? E aqueles que querem homenagear, a gente tem todos os tipos de planta para atender melhor aos nossos clientes, tá? Desde orquídea, bromélia, lisianthos, todos os tipos de planta. Apesar que as flores de corte estão ganhando mais, tá? Estão saindo mais os buquês, coroa, fúnebre, tá? A gente tem muitos pedidos, graças a Deus. Durante a semana toda, o pessoal de fora, principalmente, já levaram, ainda vão chegar outros de cidades pertinhas que já deixaram marcado, encomendados e estamos aí. Em alguns estabelecimentos do segmento, a remessa de flores chegou para fortalecer o estoque. Já outras lojas aguardam nova remessa. A expectativa é ótima. Estamos aguardando as flores que irão chegar amanhã, fresquinhas, lindas e maravilhosas, exclusivamente para o finados. O Ibraflor, Instituto Brasileiro de Floricultura, estima que as vendas de flores para o dia de finados deste ano cresçam entre 6% e 7% em relação a 2023. O otimismo é sustentado porque o feriado vai cair no sábado e poucas pessoas devem viajar. Como de costume, as lojas abrem mais cedo no dia de finados. Claro, os empresários estão confiantes para a data. A cada ano eu tenho certeza que a gente está colhendo o que a gente planta. A cada ano tem aumentado a nossa expectativa e nossas vendas. Tem sido real, sim. Boas vendas e ótimas homenagens a todos.